Hoje, 24 TV, tem um dia muito especial, é o dia da Ilula, o dia do falecimento do Admoraz Aken, do autor do Tânia. Diz o Tânia pra gente, agora a gente vai entender, depois que a gente explicou aquela questão do desafio, da dificuldade, daquela pessoa que pode estar cumprindo todas as mitzvot, mas não tem nenhum desafio pra ela, já está acostumada, já é o normal dela, ou ela não tem um instinto mal tão forte, e aquele outro que está guerreando pra conseguir fazer o correto. Agora a gente vai entender o que a Gemara fala, que o vedeloquimo que serve a Deus é aquele que estuda 101 vezes, e o louvador, aquele que não serve, é aquele que estuda 100 vezes. Ué, mas esse que estudou 100 vezes o mesmo assunto, não é chamado que não está servindo a Deus? Só aquele que estudou 101, por quê? Porque o costume na época da Gemara era estudar cada coisa 100 vezes, era o normal, era o tradicional. Aquela pessoa que se esforçava pra estudar mais uma vez, despertava o amor a Deus, pra estudar mais uma vez, sair dos seus limites, isso é chamado o vedeloquimo que está servindo a Deus. Como a Gemara traz um exemplo, que alugava um burro pra andar, Então, 10 parça a outro, que é um comprimento, uma distância, era alugado por um zuzu, por uma moeda. 11 parça a outro, já era por duas moedas. Ué, mas só aumentou uma parça, uma medida só de comprimento? É, mas é mais da natureza, do limite comum do burro. O burro estava acostumado a andar 10 parça a outro. Então, se fosse pra andar 11, já ia sobrecarregar ele, o aluguel já passava pra ser duas moedas. A mesma coisa. É tudo muito relativo. Deus olha o nosso esforço. Se pra mim isso aqui é muito esforço, então isso aqui é chamado de o vedeloquimo que eu estou servindo a Deus. A pessoa do meu lado pode estar fazendo a mesma coisa, se pra ela não é esforço, não é chamado de estar servindo a Deus. Então, por isso que quando o Benoni desperta o amor a Deus, cria o amor a Deus, ou desperta o amor natural que todo judeu tem de natureza, como vamos estudar na continuação, no outro capítulo, se ele desperta esse amor pra que riar contra Tzorará e fazer o correto, esse chamado de um trabalho completo pro Benoni. Agora, quando a pessoa não tem guerra nenhuma, ela tem o amor oculto que todo judeu tem, mas ela não tem nenhuma guerra, então isso não é chamado de trabalho dele, aquele amor que ele recebeu em mérito dos nossos antepassados, que ele não guerreou contra Tzorará, não é chamado que ele tem a sua avó dada.